A edição 2018 da Liga Regional de Futebol do Vale do Rio Pardo foi lançada oficialmente na noite de quinta-feira, 30 de agosto, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. A cerimônia ocorreu com a presença de representantes dos clubes participantes, diretoria e patrocinadores da competição, seguida por um jantar de confraternização. Representantes da imprensa e apoiadores se manifestaram, ressaltando a importância da Liga, que terá a competição nas categorias aspirantes e titulares. A gente tem que acompanhar o Regional, desde muito tempo, vai continuar e para nós também é muito bom, para nós também é uma ocupação saudável e para nós também é sempre uma alivia estar nas comunidades. Um abraço a todos os parceiros e apoiadores de cada time, a gente sabe que é muito difícil hoje em dia fazer o futebol e dizer que o Grupo Gazeta vai acompanhar o Regional da mesma forma que sempre acompanhamos. O Cicrete e o Egídio pode falar depois também, nós apoiamos sempre projetos sustentáveis. Aquilo que não é sustentável, aquilo que não é produtivo para a comunidade, aquilo a gente devolve e espera uma outra oportunidade. Então, em nome do Cicrete, um grande abraço para todos vocês. E a Unice é uma universidade da comunidade e não é nada mais justo que nós estarmos juntos, que esse campeonato agrega a todas as comunidades. Os protagonistas desse grande campeonato que se vicia, a 16ª edição, são os clubes e as pessoas que se engajaram para buscar esse patrocínio, para correr atrás do jogador, para fazer o uniforme. Porque a gente sabe que tudo isso tem um custo e demanda tempo. Então, uma história bem para vocês que têm essa disponibilidade e essa vontade de fazer o esporte, porque é a partir dele que a gente vai construir uma sociedade melhor. Então, dessa forma, Jair, eu quero dizer que tenho conversado seguido com o Heitor, e talvez, exceto os meus conterrâneos do Vale do Sol de Formosa, que me conhecem por eu ser do Vale do Sol, é uma oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês hoje em IMPAR. E dizer para ti, tua equipe, não desiste. Realmente não desiste. E eu te digo aqui, em nome desse crédito, que se nós estamos aqui hoje também, mais uma vez, junto com o NISC, junto com a Prefeitura Municipal, junto com a FUBRA, Pedro, é porque nós também confiamos no teu trabalho e no trabalho da tua equipe para coordenar um evento dessa envergadura. A gente vivenciou as dificuldades que se tem para fazer futebol nessas comunidades. Desde a equipe que tem que ir lá arrumar o campo, cortar a grama, pintar os postezinhos na cerca, as famílias que estão lá envolvidas na Copa, fazendo o molho do cachorro quente. Então, é muito mais do que simplesmente uma partida de futebol, e é um envolvimento com a comunidade. E esse trabalho a gente faz também, através da LIFASP, do Campeonato Álvaro Casteliano, Monte Albérnia, as ligas de futebol 7, a Copa Cidade, que também voltou aqui com muita força. E tudo isso pensando naquilo de bom que o esporte proporciona na vida, principalmente dos jovens, que quem está no esporte certamente está longe da drogação, longe da criminalidade, e tem no esporte aqueles valores que a gente precisa hoje em uma sociedade que tem tanta carência. E a capacidade de agregação que o Jair tem, talvez seja uma das grandes qualidades, entre outras, que ele possui, é de buscar pessoas da capacidade que estão junto com ele para trabalhar, para organizar esse campeonato. A gente sabe que isso não é fácil, tem toda uma questão de logística, uma questão que envolve dentro da arbitragem, a questão do transporte, a questão do âmbito de campo, a questão da segurança, ou seja, é uma série de pontos que precisam ser, antes que o campeonato realmente ocorra, precisam ser trabalhados. E muito bem trabalhados. Então, em nome da Câmara de Vereadores da Câmara do Sul, também deixo um abraço dos meus colegas vereadores, das minhas colegas vereadoras, para todos que estão aqui, dizendo que nós vamos sempre continuar institucionalmente apoiando o esporte amador aqui em Santa Câmara do Sul, e claro que levando o nosso abraço também às equipes que vieram aqui nos visitar os municípios da região. Muito obrigado. O Wilson passou uma pequena dica aqui da Cruzeiro, fundado em 1942, então depois de 76 anos, é importante poder participar de uma liga, um campeonato tão importante que nós escutávamos, não sonhávamos tão cedo participar, e é um orgulho imenso poder fazer parte. Em nome da administração de Sinibu, a prefeita Sandra, certamente se sente orgulhosa também de ter um time participando. Acho que primeiramente a gente tem que reconhecer e enaltecer o trabalho que essa equipe da diretoria vem fazendo ao longo desses 16 anos, ela se manteve, são as mesmas quatro pessoas que estão à frente desse campeonato. Então isso é um reconhecimento, sem dúvida alguma, mas a gente ainda acredita que o mais importante são os dirigentes das equipes, porque eles sim são os grandes merecedores que fazem esse campeonato ser o sucesso que ele é. Afinal de contas, nós estamos aqui para tentar dirimir e a gente espera que não haja muitos problemas e fazer com que esse campeonato saia cada vez melhor. Na oportunidade, os sete times em disputa apresentaram os guardamentos que serão utilizados durante o campeonato regional. As equipes participantes são América, Saraiva e Bom Jesus, de Santa Cruz do Sul, o Boa Vontade de Veracruz, Trombudo e Formosa de Vale do Sol e o Cruzeiro de Sinibu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.